Música 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 Brasil passa? Com certeza, 2x0 2x0? 2x0 Que barra que vocês são? Tato a pé Nós hein, 2x0 Tamo junto Crack Aí Crack Neto, estou aqui no Shopping Metro Itaquera Junto com os corinthianos aqui também, um monte de corinthianos Tinha da torcida brasileira também Esperando ansiosos Pro jogo Brasil e Colômbia Daqui a pouquinho e depois O pessoal vai assistir lá no canal do Neto www.youtube.com Com barra Crack Neto 10 E na Band também, né garotinha? Música Só corinthiano aqui, tem Brasília, mas tudo corinthiano Valeu, valeu Um abraço Neto Um abraço Neto Qual que é seu nome? Francisco Eu vou mandar um abraço pro Parque São Domingos Parque São Domingos Alô Netão, um abração mano Obrigado por tudo que você fez por nós Valeu Aí Neto Aqui ó Junte aí um abração aí Junte aí? Junte aí O Neto jogou... Pô gente, você errou a carreira não Oi Vitor também Vitor também Vitor aí Beleza Abraço aí Neto Passa o jogo aí? Vamos Vocês são da onde? Lagoinha Lagoinha Lagoinha, interior de São Paulo Um abraço pro mundo de Lagoinha Cidade mais embaçada do Brasil E o Brasil passa? É? O Brasil passa hoje? Quanto? 3x0 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 Show de bola Já veio aqui no Itaquerão já? 3x0 Não? Então sejam bem vindos aí porque aqui ó Aqui é Corinthians A Brasil Valeu Aê Neto Um abraço Um abraço Neto Aê, manda um abraço para São Paulo Neto Guaratinguetá e São José Aê Neto Aê Neto Se não fosse o Ronaldo Giovanelli Lá atrás Beleza Neto, tudo de bom aí O nome? O seu nome? Taka Taka Onde você é? Japão Japão? Você gosta do Brasil? Claro Nós somos um bom país É... O que? O que? Muito delicioso A gente gosta do Caipirinha? Ah... É... E Guarana Você gosta do Guarana? Claro, claro Claro, claro Eu gosto do Caipiroska Caipiroska Bêbado? Ficou bêbado? Bêbado? É... Ah... Ficou? É... Ah... Sayonara né? Tchau, outro lado Sayonara Neto Sayonara A Brasil Team É... O que é isso? É... Primeiro lugar né? Primeiro? Primeiro lugar Do... 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 Ok... O nome? Domo Domo Ah... Domo 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 Ó... Meus conterranos aqui do Tóquio ó Vamos enfrentar monstros galácticos Né? Então tá aí ó... Galera de Tóquio aí... Valeu! Vardinho 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 Tchau.